Temos um pedido oficial de participação no fórum e gostaríamos já de apresentar para que essa participação se dê já conforme a nossa deliberação já nessa primeira reunião. Embora que o Jonas já esteja participando de várias reuniões, desde o início, pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, e a Carla tem acompanhado nossos passos, trocado todas as informações, bem como o secretário Rogério Sotili, que está super interessado em participar dessa discussão toda, principalmente no que se diz respeito à educação e direitos humanos e aquelas questões pertinentes ao eixo 2, mas de forma geral, o debate da educação. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem aqui, enquanto secretaria, e depois a gente dá encaminhamento. A gente já adiantou o principal, a nossa ideia é propor uma conferência livre, como foi adiada a conferência municipal também, a gente decidiu adiar um pouco mais também a conferência e a nossa proposta que acontece no dia 3 de agosto, então sábado. São duas semanas antes da conferência e a nossa ideia é trabalhar especificamente o eixo 2. Nós juntamos um grupo de trabalho, não só da Secretaria de Direitos Humanos, Madrenia, que tem vários temas pertinentes, juventude, diversidade sexual, idosos, mas também outras secretarias que tem pautas relativas à diversidade, que é igualdade racial. Então, a Secretaria Municipal de Políticas para a Igualdade Racial está também participando desse grupo de trabalho, a Secretaria de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida e a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, são todas secretarias que estão bem implicadas na questão da diversidade. nós montamos esse grupo para pensar como a gente poderia trabalhar o eixo 2 de uma forma mais aprofundada e a ideia foi, então, propor essa conferência livre e a nossa ideia é que ela possa ter um espaço justamente para se aprofundar e se debruçar no texto, então, do eixo 2, mas que mais que isso tenha um espaço de diálogo, de debate, de construção coletiva. A gente viu isso acontecendo em várias das conferências regionais, foi uma experiência muito positiva, então, a gente quer tratar esse momento para poder avançar em conjunto, então, a ideia é tanto avançar e consolidar, engrossar o caos do tema da diversidade sexual, da diversidade em geral, mas também, talvez, chegar em algumas propostas e aí queria dialogar com vocês como essas propostas podem ser, de fato, consideráveis visídeos oficiais também para a etapa municipal. Então, em termos gerais, acho que é isso. Fala um pouco da Secretaria. A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, ela tem uma nova configuração, essa nova gestão, então, ela nasce da reunião da antiga Secretaria Especial de Direitos Humanos, que era uma secretaria menor, assim, tinha status de secretaria, mas ela era vinculada ainda bastante à SGM, Secretaria de Governo, e a Secretaria de Participação e Parcerias, que tinha já algumas coordenações, a coordenação de juventude, idoso e diversidade sexual, já faziam parte dessa secretaria, mas agora, com base no programa de governo, foi criada com outros temas, alguns temas que eram cuidados pela parceria passaram para outras secretarias, então, hoje, a gente tem um total de 12 coordenações temáticas, então, são muitos temas, alguns desses eu já mencionei para vocês, mas tem também uma coordenação de criança e adolescente, é uma coordenação nova, pela primeira vez que a gente vai ter uma coordenação para cuidar de imigrantes, a coordenação de educação e direitos humanos, que é uma coordenação transversal e passa por todas elas, as demais são os procedimentos, o que mais? Direito à memória à verdade, eu estou tocando isso um pouco à frente também, por tempo, segurança urbana e direitos humanos, são vários temas, eu não vou conseguir ligar todos agora, então, no início, a gente tem se aberto muito para o diálogo, conversar com os movimentos, com as entidades da sociedade civil e também com as outras secretarias, porque a nossa secretaria é uma secretaria meio, então, ela depende muito da articulação com as demais secretarias, a secretaria de educação tem sido uma super parceira para a gente ir nessa área, justamente por ela interligar todos esses nossos temas, não só, a gente tem um foco bem grande na educação formal, tem um grupo de trabalho da secretaria de direitos humanos e da educação para pensar a educação formal, mas também na educação não formal, então formação da GCM, formação de conselheiros, então, são várias ideias que estão surgindo aí, a gente sempre conta com a colaboração de vocês, a estrada que vocês têm aí para avançar em todo mundo e fazer direitos humanos a entrar de fato na escola, não só como projetos, como atividades, como atividades. Isso aí. Pessoal, então assim, a coordenação indica pela participação da secretaria de direitos humanos e cidadania no Fórum Municipal da Educação e queria saber se tem alguém contra, se não, em aplausos aí. Temos aí uma configuração boa. E depois deixar o contato, bom, contato aí para todo mundo. Ela está me perguntando onde vai ser, a gente não definiu ainda o local. Podia chamar uma reunião aí, Carla. A gente gostaria talvez de fazer em algum hotel, que seria interessante para poder dividir em grupos de trabalho, de fato, por subtemas. Então, até aceitamos sugestões. Nós temos uma parte da pauta, que é a realização de conferências livres por eixo. Então, se a gente puder entrar depois nisso, para dar conta dos outros eixos também. Ver se a gente consegue aqui realizar, né? Desde o início da nossa ação, quando decidimos o processo, a gente tomou cuidado de que os temas, que os conteúdos não ficassem prejudicados. Então, nesse momento, nós temos que trazer essa questão da discussão de eixos, aí estrategicamente como conferências livres, mas a gente aprofunda isso no segundo ponto.